Nós vivemos tempos de muita violência, tudo complicado, erotização de tudo, tudo agora é sexo. O objetivo é passar uma ideologia, passar um conceito, passar um pensamento. Cada um escolhe o que quer, tudo é válido, mete bronca, o importante é o prazer. É a mensagem que se passa. Tempo de subjetivismo, não tem mais nada errado. Tudo agora é subjetivo. Minhas regras, meu pensamento, minhas ideias, todo mundo agora é dono do mundo. A opinião de Deus já não conta. E um monte de gente na igreja acreditando nessa palhaçada que o mundo fala porque não conhece Deus. Nós temos que amar o mundo e não ser dominado pelo mundo. Nós temos que transformar o mundo. Não vos conformeis, diz Romanos. Ou mudou o texto? Tô vendo agora os filhos dizendo que ia ser aterrado e os pais sucumbindo. E o que a gente aprendeu com os nossos pais não vale não? Ah, eles não tinham informação. Eles eram quadrados. Ah é? Muitos pais são medrosos, não querem ser taxados de conservadores e preconceituosos. Passou, você tá nervoso. Não, não tô nervoso, não. Eu tô emotivado e sem medo de falar a verdade. Se Joquebed não tivesse uma estratégia, não seria a mãe de três pessoas que marcaram época. Arão, o auxiliar de Moisés. Seus três filhos, ao mesmo tempo, mudaram a história de um povo. Porque um dia, uma mãe não aceitou o conceito do mundo. Brindou o seu filho. Foi cobertura espiritual. E confiou e declarou os propósitos de Deus sobre a vida de seus filhos. E estabeleça uma conexão espiritual do teu filho e da tua filha com o céu. Porque aquilo que tu liga na terra, meu irmão. Aquilo que tu ligas na terra, minha irmã. Tem conexão direta no céu. Porque a autoridade sobre os filhos ainda está sobre você. Tchau, tchau.